Estamos aqui para mais um jornalismo top-chefe do Poder futuro. Vamos lá! Hoje temos trilha sonora no Elton! Vamos lá, vamos lá! Boa noite, companheira! Eu estou bem concentrada na cozinha, porém, não vou poder responder. Mas mesmo assim, eu vou insistir em fazer algumas perguntinhas. Temos aqui a cofieira Alessandra Januário, Neneca! Neneca, você está por conta da carne! Como funciona a carne aí pra gente? Que novo! O que você vai fazer? Tá bom! O remédio que eu estou aqui, a carne é assim. Acabei de botar o óleo, a alho. Agora eu estou enviando ela na casa. Daqui a pouco eu falo a segunda parte pra você, tá bom? Eu cheguei agora com a Viviane. Tudo bem! Temos aqui Viviane Baros, conversando a nossa amigora Tandara. Ela vai falar um pouco pra gente de como funciona o arroz branco. Viviane, você tem que nos informar como funciona o arroz branco? Já está na partida. Ela está muito emocionada nesse momento. Calma aí! Vamos lá! Calma aí! Voltamos daqui a pouco, rápido e pesados. Até por glitch! Até por che?